A nova ministra guiniense da comunicação social promete melhorar as condições da classe, no sentido de dignificar os profissionais da imprensa. Conceição Évora prometeu ainda inteirar-se melhor da polémica instalada na Rádio Difusão Nacional, com vista a encontrar uma melhor solução. Uma das poucas mulheres integrantes do governo da iniciativa presidencial, Conceição Évora, ministra da comunicação social, apontou como prioridade a reforma profunda no setor. Como uma antiga colega de profissão, podem esperar tudo de mim, eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance, se for possível o governo fazer, para melhorar as condições de trabalho, primeiro, dos profissionais da comunicação social na Guiné-Bissau, dar o meu contributo, tudo o que toca das políticas públicas ligadas ao setor também, tudo farei para que sejam criadas essas políticas e implementadas. Questionada sobre o afastamento de mais de duas dezenas de funcionários da Rádio Difusão Nacional, pelo novo diretor que assumiu a direção da RDN, dirigente do MADEMS G15, promete para breve inteirar da situação. Eu acho que os funcionários não podem ser proibidos de entrar, porque lá é que trabalham, lá é que laboram. Portanto, é uma questão de estudar, a ver o que é que está a acontecer. Eu preciso falar com o atual diretor-geral para saber o que é que se está a passar, também ouvir os funcionários, e só a partir daí tomar uma decisão por pôr ao primeiro-ministro uma medida. De lembrar que após a dissolução do Parlamento, antigo diretor da Rádio Difusão Nacional, Mamassalio Sané, assumiu a direção do órgão público, substituindo no cargo o antigo diretor, nomeado pelo demissionário governo da coligação Paiter Arranca, e proibiu a entrada de alguns funcionários afetos àquela instituição, por terem participado numa vigília em protesto ao sucedido. Na Guiné-Bissau, em plena quadra festiva do Natal, os guineenses reclamam contra o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade e fazem referências à crise política que marcou os últimos dias no país. Aumento dos preços dos produtos cosméticos e alimentares nos diferentes mercados está a dificultar os guineenses em fazer as suas compras. Nota-se a fluência dos compradores, mas com fraco poder de compra em comparação com os últimos anos. Hão poucas compras, sem muito dinheiro, com muito desânimo, mas sim, estou a fazer as compras. Eu notei que há poucas compras. Vem aqui para comprar roupa, e só falta alguma coisinha para completar o meu feste. A população não tem o poder de compra, porque, como podemos ver, as coisas estão um pouco altas. Alguns cidadãos lamentaram a situação em que muitas famílias guineenses se encontram sublinhando que tudo isso veio agravar-se com a crise política vigente no país. Tendo em conta a situação em que o país está no momento, isso faz com que o mercado está muito alto. O produto está bem caro no mercado. Não estou com aquele ânimo de festejar, mas como sendo uma época que nós tradicionalmente celebramos, vamos tentar animar e passar essa mensagem de família, de união, às nossas crianças. Entretanto, face à atual situação, todos apelam à paz e estabilidade. A mensagem que eu quero deixar é para que todos os guineenses sejam a comemorar a festa de uma forma bem, sem que haja polêmica entre nós, porque somos todos irmãos. Aos nossos decisores políticos, para sentarem à mesa, conversarem, para passarem esse espírito de Natal que nós normalmente costumamos ter, que haja mais diálogo e que haja mais união entre os guineenses, mais solidariedade, mais amor. Vou dizer para todo o povo de Guiné-Bissau que festejam um bom Natal e um bom fim do ano. De referir que nos últimos dias, mesmo com as dificuldades enumeradas, os responsáveis das duas dioceses da Igreja Católica, Bissau e Bafatá, convidaram os guineenses a continuarem a rezar pela paz nesse período que se espera a celebração do Natal. Sem grandes novidades, o selecionador guineense de futebol apresentou a lista provisória dos 25 convocados que vão representar a Guiné-Bissau na fase final do Campeonato Africano das Nações. Basiru Kandé promete trabalhar para alcançar resultados positivos para os desjurtos. Entre os 25 convocados para a fase final do Campeonato Africano das Nações, três jogam em Portugal, nomeadamente o defesa Sori Mané e o avançado Faman Akizera, ambos de Académico de Viseu e Fernando de Lacerda Gomes do Marítimo. Uma convocatória sem grandes novidades, marcada pela estreia no Cannes de cerca de 10 jogadores, com destaque para Carlos Mané. O selecionador nacional afirma que a maior ambição é vencer a competição africana. A nossa maior ambição, a minha equipa técnica, todos que me rodeiam, os jogadores, a nossa maior ambição era ganhar o campo. Mas o que é que eu prometo é trabalho. Vamos trabalhar, vamos focar no que é essencial, vamos tentar fazer o melhor possível para podermos sair de lá com o resultado positivo que todos nós queremos. A seleção guiniense concentra-se a partir do próximo dia 28 e irá enfrentar o Mali no Amistoso que terá lugar no dia 6 de janeiro em Bamako. Jogo S que o Mr. Candé considera insuficiente para se preparar para a competição. Mais vale um do que nada, não é? Queria três jogos, pelo menos, na minha programação. Estava lá três jogos para podermos animar muito bem as restas. Mas sabemos as dificuldades que nós tivemos no país ou que temos no país. Todos nós sabemos que a vertente de uma competição como essa exige muitas responsabilidades. Todos nós sabemos que um jogo não é suficiente. Guiné-Bissau figura no Grupo A do Campeonato Africano das Nações 2023 com as seleções de Guiné-Equatorial, Nigéria e Costa do Marfim, país anfitrião e será com este que irá disputar o jogo inaugural desta edição, uma competição que participa pela quarta vez consecutiva. Teve lugar em Tabatou, uma aldeia no leste da Guiné-Bissau, o festival tradicional Bakungé. A iniciativa pretendeu promover uma experiência sobre a cultura mandinga onde nascer jírio é uma espécie de veredito. Tabatou, uma pequena aldeia situada a 10 km de Bafatá, no interior da Guiné-Bissau, foi palco de um festival tradicional denominada Bakungé, que a mandinga significa estamos bem. O evento é um tributo à herança mandinga, promovendo a autenticidade das suas raízes culturais. festival de Tabatou foi criado para poder motivar jovens para amar onde é que eles nasceram, para não perder os valores, para manter a sua cultura, para manter a aldeia como estava antigamente. A iniciativa inclui, além de concertos musicais, workshops de canto e dança, oficinas de construção de instrumentos musicais tradicionais mandingas, tendo como protagonista o balafon. Balafon representa os didios próprios do Tabatou, dessa aldeia. Os nossos bisavôs andaram sempre com esse instrumento. Então, é um instrumento muito importante para nós. Nós somos diriam-se criotes, não somos criotes. Esse segredo vem de... Nossos antepassados vêm de Mali, eles fazem isso em Quinto, por um apelo que eu tenho com as pessoas de mais vontade que apoiem este festival. Além de apoiar-se de festival, apoiar a cultura guinense, porque representa a bandeira. O festival contou com várias atrações, como visitas guiadas à floresta e bolanha enquanto espaço de passagem de memória e de encontro com histórias dos didios mandingas, com participação especial do grupo musical Super Camarimba. O final no repartir áfrica. do grupo Legenda Adriana Zanotto